Uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. De certa forma, dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Vai ser um jogo mais solto, um jogo mais leve. Um festival de gols pra você na Hamilton. O árbitro apita e começa a partida. Pulicete. Meteu pelo alto. Lançou pelo alto. Vem a batida. Entrou o gol. Um gol pra dar tranquilidade pro time que abriu tua cara. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é o que não. São duas grandes equipes. E o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Hamilton. Que bacana. E acontece o gol de empate. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. Esse é o famoso momento psicológico pra fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar outro gol e vim pra... Desviou o gol! Gol contra! O treinador tem que chamar a atenção do time. Mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Olha a batida! Defesa fantástica! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E ele tenta afastar o perigo. A metida de bola pela direita. Fez o lançamento pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Ele deu um chute forte pra frente. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Tinha gente livre ali, aberta pela esquerda, mas ele resolveu fazer tudo sozinho. Futebol é coletivo, pô. Ih, que lugar de perder a bola! Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Loftus-Chick! Procurou alguém ali na frente. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Loftus-Chick! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Derrota parcial, gol contra. A única boa notícia é que ele tem 45 minutos pra virar toda essa história. Vai começar outra vez. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Meteu o bico nela o goleiro. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Lá vem o time, subindo para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Vai, meteu pro... Vem a batida! Lá vem o tiro! Gol! Que categoria, hein? Sobrou no bate, rebate. Ele não conheceu duas vezes. Bola pro gol. A bola desviou, mas ele tava atento, não perdeu tempo pra marcar. Está tudo igual, mais uma vez. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. E o empate tá dando a loja. Recebe Morata! Lançamento por entre a defesa. Mandou lá pro ataque. Danilo tentou a metida de bola. Abriu o jogo pela esquerda. Brenner. Jogou a bola lá pra frente. Vem o passe. Recupera. Só tem ele, o goleiro. Não dá pra perder. Chegou pesado e fez falta. A metida de bola. Fez o lançamento. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Tentou o passe. Olha só que buce e bata. O Neto tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Subiu a bandeira, impedimento. Foi a decisão certa. Demoraram um pouquinho pra tomar, mas acabaram acertando e ocupando. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz. Segue o jogo. Bateu! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na camisa. Foi agora ou é nunca. Tem que ter tudo pra frente. Passe pra frente. Agora a bola é dele. O jogo acabou. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. E como é bom ver um grande futebol como esse. Tá todo mundo de parabéns. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. E aí 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 Obrigado.